Você está no Goiás Record, e agora notícia muito séria, desastrosa. O SUS gasta todo ano mais de 2 milhões e meio de reais com a internação de vítimas de arma de fogo aqui em Goiás. Tratamento claro das pessoas que escapam com vida. A taxa de mortalidade é muito alta. O Brasil gastou 41 milhões do orçamento do Sistema Único de Saúde com internações de vítimas de armas de fogo em 2022. Os dados foram levantados pelo Instituto Sou da Paz. Foram mais de 17 mil internações e a maioria das vítimas é formada por homens jovens, entre 15 e 29 anos, e pele negra. Nós conseguimos os dados desagregados para a arma de fogo somente no caso das internações. As sequelas, os tratamentos e os outros casos que não chegaram à internação, nós não temos como calcular esse custo. Então, o custo de uma internação com arma de fogo em média custa três vezes mais do que o gasto federal com o indivíduo. Dados da pesquisa também chamam a atenção para a alta taxa de mortalidade por arma de fogo em Goiás. Segundo a coordenadora, ela é 300% maior que o número de internações por ferimentos à bala. Em Pernambuco, no Mato Grosso e em Goiás, a gente observa as maiores diferenças, que você tem uma taxa de uso muito maior do que a taxa de internação. Em Goiás, o Hugo é o hospital com o maior número de internações de vítimas da violência armada. Os gastos do SUS com as internações de pessoas atingidas por armas de fogo ultrapassam os 34 milhões de reais de 2008 a 2022. O diretor técnico do Hospital de Urgências destaca as sequelas e as consequências desse tipo de ferimento. Os principais traumas que deixam sequelas são os de crânio. Esses levam a sequelas muitas vezes irreversíveis e que impactam muito na qualidade de vida, impactam sim nesse recurso de recuperação, impacto socioeconômico gigantesco. Ele explica que as unidades de urgência são referência para o atendimento a feridos por disparos de arma de fogo. No ano passado, o Hugo recebeu 197 casos e 164 casos desde janeiro de 2023. Em média, os hospitais de urgência e trauma ocupam 80%, 70% dos leitos com traumas que a gente considera que poderiam ser evitáveis. Acaba também gerando um gasto no orçamento do SUS que poderia estar sendo destinado para outras aplicações. A prevenção e a promoção de saúde das doenças crônicas, das doenças hereditárias. O Instituto Sou da Paz defende políticas de desarmamento e o controle do porte de armas no Brasil e vai usar as informações para alertar as autoridades. A gente precisa de políticas de controle de armas que sejam responsáveis e que garantam a segurança da população. E não aumentem o risco não só de crimes, mas também de acidentes provocados por arma de fogo.